Usain Bolt é a unanimidade quando se trata de velocidade no atletismo, porém seu posto está com dias contados. Os americanos estão com muita esperança em um garoto de apenas 7 anos. Seu nome é Rudolph Ingram, que em sua última competição correu 100 metros em 13.48 segundos, enquanto a marca no jamaicano é de 9,58. Com tantos caras bons no atletismo, é bizarro imaginar que um garoto de 7 anos está 3 segundos no recorde de Bolt. Diante disso, é evidente que o bastão será passado muito em breve.